Manda um out-out, é o out-out do primeiro, meu Deus do céu, caramba, é o Scream! Loja Drinco Gamer Santa Efigênia, os melhores videogames com os menores preços, endereço, site, whatsapp na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drinco Gamer com mais um vídeo pra vocês e hoje, molecada! Ultimate Scream aqui saiu no FIFA 19 e eu vou trazer pra vocês um pack opening sensacional com 18 pacotinhos insanos aí do Halloween aqui no FIFA! Mas antes não fica com medo, mano, não fica com medo, mano, você tá com o Dricão da Massa, então já mete o dedo no like, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder as notificações e vamos ver se a gente consegue bater 5 mil likes aqui nesse vídeo, garotinho! Eu acho que a gente consegue, é Halloween, é dia das bruxas, mas igual eu falei, não fica com medo, mano, mete o dedo no like e vem com o Dricão da Massa que eu quero o out-out aí, monstrão hoje! Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela Rider Place, o site tá mostrando aí na tela, a Rider Place vende gift cards, aqueles gift cards monstrão aí pra você comprar os seus FIFA Points e comprar os seus jogos mais baratos e mais, a live já te dá uma promoção pra você comprar barato e na Rider Place, mano, é mais barato que lojas americanas, Kabum, qualquer lugar que você pesquisar aí, a Rider Place é a mais barata do Brasil! O card do Xbox de 100 reais sai 95, o card de 200 reais sai 190, do Playstation 4 de 250 sai 243,20 e o card de 100 reais do Playstation sai 99 reais, chama ele aí no WhatsApp e fala que você veio pelo Dricão da Massa, lembrando que só estamos fazendo esse vídeo por causa da Rider Place, então dá essa moral pro Dricão lá e fala que você veio pelo Drico Gamer! O Ultimate Screen ali já saiu, mano, e vamos ver aqui, cara, que tem pack pra caceta aqui pra gente dar uma olhada. Tem aqui os pacotes promocionais, ó, tem esse aqui de 25 mil, só que tem do 350 FIFA Points e ali, ó, tem esse aqui de 600 FIFA Points. Eu acho que vou abrir esses 10 aqui e deixar os 8 ali pra depois. São 18 pacotinhos, então se não vir o All Count a gente vai dar aquele cortar ali pra poder encurtar um pouco o vídeo. Vamos lá então pro primeiro pacote, vamos lá, Dricão da Massa, 350 FIFA Points. Mano, manda o All Count pra gente, manda o All Count, é o All Count no primeiro, meu Deus do céu, cara, eu não acredito. É o Screen, é no primeiro, é a Foot Screen, é o Sossor Tudo Demais, Ochoa! No primeiro, no primeiro pacote, pra mostrar que com o Dricão da Massa a sorte é logo, mano, de pontapé, velho. Olha lá, mano, já veio quando ficou cinza, eu já falei, mano, dominamos a parada, velho. Ochoa é o primeiro All Count Ultimate Screen do Dricão da Massa no primeiro pack, hein? Puxa vida, velho, Ochoa 77 não é uma melhor carta, assim, mas, mano, a gente é cagado demais, né, papai? Só respeita e mete like no bagulho, papai. Ele deve tá valendo uns 20 mil, ó, 15 mil ali, mais ou menos, o Ochoa. E essas cartinhas, galera, tenho certeza, certeza que essas cartinhas aqui a gente vai poder fazer DNA. Então, fica ligado, nosso primeiro Ultimate Screen, mete o dedão no like aí, Malu! Segundo pacotinho promocional, vamos lá ver o Dricão da Massa, já tiramos o Screen, vamos lá. Será que vai ficar cinza de novo? Ó, não ficou cinzão da massa, não ficou, vamos ver quem vem, olha só, não tem telinha, é o goleiro ali, é o Jarsten. Vamos para o terceiro pack, ali, 350 FIFA Points, é, no primeiro brilhou bonito, no primeiro brilhou bonito. Cara, a chance de tirar o Ultimate Screen é muito pouca, vem telinha, vem, vem brilhando, o Cudricão da Massa é atacante, da Espanha é o monstro, Gerard Moreno, 83 de overall. Cara, eu já tô insano aqui, será que a gente vai tirar outro Ultimate Screen? Eu sei que não tem tantas cartas, assim, sensacionais do Ultimate Screen, mas a gente conseguir tirar elas, é sensacional, e a gente já conseguiu a primeira. Mais um pacotinho, 350 FIFA Points, vamos lá, EA Sports, ajuda o Dricão da Massa, é cinza de novo, meu Deus, no quarto pack, vamos ver, não é Ultimate Screen, é o goleiro do Real Madrid, Navas! 87 de overall, olha como ele vem, olha como ele vem, ele vem ali, mano, em forma do que, velho? Cara, ele vem se transformando em zumbi, que da hora, velho, que da hora, na vazão da massa, o walkout, mano, monstro, velho, monstro, velho. E agora você faz o que? Você mete o dedão no like, mete o dedão no like, já é o segundo walkout de hoje. Na vazão da massa, vamos ver como, na vazão dele tá tão caro não, tá ligado? Ó, 30 mil, mas, mano, 30 mil tá bom demais, papai. Mais um pacote ali, 350 FIFA Points, cara, tá delícia demais esses pacotes aqui especiais, hein? Tá delícia demais, vamos ver se tem telinha, não tem telinha agora, é o francês volante do Milan, Pacaioco. Vamos pra mais um pacotinho, faltam cinco desse daqui, faltam cinco desse especial. Não ficou cinza, então não é Ultimate Scream, vamos ver ali, olha só, é mais um francês, agora atacante, é o monstro Gignac, ali ó, Gignac. Mais um pacotinho, vamos lá, mano, não é o dia das bruxas, tem que ficar com medo, cara, tem que ir pra cima, velho, pode ter medo. Se tiver medo, ele não vem, ó, é telinha de novo, vamos lá, é da Croácia, é o goleiro ali, é o Subas. Subasite, Subasite ali, 83 de overall, o monstro Subasite. É, mas não é a cartinha que a gente tá querendo não, viu, e aí? Vamos ajudar nós aí, viu? Mais um pacote ali, 350 FIFA Points, haja FIFA Points e haja pacote, hein? Não ficou ali cinza de novo a telinha, não ficou cinza, é telinha de novo. Vamos ver quem vem, é da Espanha, zagueiro, é do Real Madrid, é o monstro Nacho Fernandes. Nacho Fernandes, olha só, velho, fumacinha e tudo, ele não deve tá valendo muita coisa não, tá ligado? Nacho Fernandes do Real Madrid. Vamos lá, molecada, mais um pack, só falta um agora, tirando esse aqui, só falta um desse daí. Vamos ver, não ficou cinza, escreveu em Esports normalzinho, não vem telinha também. É o atacante ali, é o monstro Conatê, esse aí não interessa muito. Vamos lá pra mais um, é o último, mano, vamos lá, Yeezinha. Yeezinha, querida, veio dois walkouts, só faltou vir aquele walkout mais delícia, né? Não veio, vamos ver ali, será que no último? É, no último não tem walkout, vamos ver quem vem, não tem telinha, é o zagueiro ali espanhol Bartra 82. Agora vamos passar para um nível a mais, né? Um pouquinho a mais, cara. E agora vamos abrir o primeiro, temos oito packs de 600 FIFA Points. 600 FIFA Points, Yeezinha, ajuda a nós, pelo amor do senhor. Tem que vir alguma coisa boa nesse pack aí, meu amigo. Não ficou cinza, não ficou cinza no melhor pack, e nem veio telinha, é o zagueiro marcando, velho. 82, aí tá de palhaçada, né? Tiramos um screen ali, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá bom, não tá bom não, velho. Eu quero mais, eu quero mais. Vamos lá, para o segundo pacote. Ainda faltam seis. Yee, e aí, ajuda o Dricão da Massa, Yee Sports, ajuda o Dricão, não deu de novo, não vem telinha de novo. SA da Espanha, só vem jogador da Espanha, essa merda. Só jogador espanhol, quando vem da Espanha, você dá aquela broxada, né, mano? Só tem o Sérgio Ramos ali, de top, pra ganhar uma grana, né, velho? Vamos para mais um aqui, 600 FIFA Points Eu já vou comemorar Será que eu já vou comemorar? Vamos ver se vem cinza Não vem cinza Não vem cinza, vem telinha, pelo amor de Jesus Vem uma carta boa E é o goleiro, é o monstro Schmeichel 84 de overall Aí dá para vender alguma coisa 84 de overall, Schmeichel Muito barato, Schmeichel, muito barato Meu amigo Não acredito, dá só isso aí Vamos para mais um, fazer a mandinguinha Mandinguinha é do dia das bruxas É do dia das bruxas Tem que vir alguma coisa boa ali Tem que ficar cinza o bagulho Ficar cinza, demônio Não fica, velho, olha lá, vamos ver quem vem Não é telinha Aí eu começo a ficar puto Nessa hora eu começo a ficar puto Eu guardado, não, não Vamos lá, EA Sports Faltam quatro, pelo amor de Deus Ajuda a nós, traz um icon Traz uma carta boa Mano, não traz uma carta boa Vamos ver, não é telinha de novo É o atacante ali Nem é o Mandzukit É o Kramarit Kramarit 82 Faltam três pacotes Vamos lá, EA Sports Vamos lá, EA Sports Vamos lá, EA Ajuda o Dricão da Massa Vamos lá, mano Eu confio, molecada Eu confio que vai vir Eu confio que vai vir, mano Eu confio que vai vir Não vem de novo Vamos ver Vem telinha Vem telinha, sim Esse veio telinha É de Portugal É o volante É o William Carvalho Será? É o Danilo Pereira, mano Danilo Pereira 83 Eu tava esperando mais Desse pack aqui, mano Mas Quem acredita Sempre alcança, né, molecada Ainda faltam três E, mano A esperança é a última que move, né, velho A esperança é a última que move Aliás, faltam dois Traz um icon pra gente Traz um icon, EA Ó Na mandinguinha do Tapinha agora, ó Na mandinguinha do Tapinha Não vem de novo Piso cinza, velho É telinha de novo Vamos ver Pelo amor de Deus Manda uma coisa boa pra gente É o goleiro do esporte ali É o Viviano Último pack, manos Vamos fazer aquela mandingona aqui, ó Vamos andar pelo cenário do FIFA ali, ó Vamos pra loja Último pacote Cara, é agora ou nunca, mano É agora ou é agora, EA Fica cinza, pelo amor de Deus Ficou cinza, meu Deus É no último, velho É na raça, velho É o Ultimate Screen É o atacante Canary Mais um Mais um No último, velho Foi no último Tiramos logo os dois Ultimate Screen Mano, eu falei pra você A esperança é a última que move Quem acredita sempre alcança, galera No último Na mandinguinha Ele veio, mano Se transformando Ultimate Screen 78 de overall Também não é uma carta assim Vamos aplaudir de pé, né Mas é a carta Que tá no momento aí E a gente conseguiu tirar ela, mano Olha só a probabilidade dos pacotes É tipo 1.8% Mano De 100 Tá ligado É quase impossível tirar Mas o Dricão tirou logo duas, né mano Na ousadura Tiramos o Dene Meu Deus do céu 2 Ultimate Screen E um Walkout Top Vamos ver quanto tá valendo ali O Dene Ó, o Dene tá valendo mais de 20 mil, cara Mais de 20 mil Olha também a finalização do Diabo Meu Deus do céu, cara Olha o Dene quanto tá valendo 28 Cara, deu pra fazer uns 50 mil com essas cartinhas Galera, eu espero que vocês tenham gostado demais desse videozinho Eu acabei de chegar do trabalho aqui pra abrir os pacotinhos Agora já é mais ou menos 1 da manhã 1 e 2 da manhã aqui dia 20 Cara, e eu tô mitando, gritando aqui, velho Daqui a pouco minha mulher entra aqui com a frigideira Pra quebrar na cabeça do Doricão Então mete o dedo no like aí Já se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder os videozinhos Vai ter live lá na StreamCraft No primeiro comentário é que eu vou deixar o link aí da live Já segue o Dricão lá em peso Pra acompanhar que a gente vai abrir mais pacotes aí Em buscas do Ultimate Screen Não fica com medo não, hein A bruxa, senão a bruxa vai te pegar, mano Vou ficando por aqui Forte abraço do Dricão e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!